É no pagode, é no pagode, é no pagode É no pagode, é no pagode Eu me amarrei no sujeitinho de samba Eu sinto de garoto, sorriso no olhar E dança com o pagode Quero ver você abalando no pagode Toda a produzida de campeão de corte Saia a rodadinha rebolando até o chão Sorte o pata-fonte, tremendo o avião Cozou no meu pagode, me levou até a lua Sonhei com você nessa noite do garoto Já não me de amor, chamando de paixão É que você sabe balançar meu coração É no pagode, é no pagode É no pagode, é no pagode É no pagode, é no pagode Eu me amarrei no sujeitinho de samba Eu sinto de garoto, sorriso no olhar E nessa boca que gracinha dá vontade de beijar Mas eu tô na minha e não posso avançar Se não está fechado e na pista tem radar Não posso correr, só rodando devagar Devagar a gente chega onde a gente quer chegar É no pagode, é no pagode É no pagode É no pagode Eu quero ver você abalando no pagode Toda produzida de topinha com um negócio Saia a rodadinha rebolando até o chão Sorte o pata-fonte, tremendo o avião Cozou no meu pagode, me levou até a lua Sonhei com você nessa noite toda no olho Chamando de amor, chamando de paixão É que você sabe balançar meu coração É no pagode 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 Eu me amarrei no sujeitinho de samba Nesse congigado no sorriso no olhar E nessa boca que delícia dá vontade de beijar Mas eu tô na minha e não posso avançar Se não está fechado, melhor que isso aterrada Não posso morrer no sujeitinho de bagagem Chega onde a gente quer chegar Eu vou no sapatinho, mas vou deixar o que está É no pagode 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 Pelo favor de mim Pelo favor de mim